De volta ao Horas do BSA, hoje é meu programa, né, Caíto? Dois blocos pimentas e... Hoje eu nem durmo, hoje. Acho que nem volto pra casa, hoje. Eu gosto dessas pimentadas, viu, Cid? O programa fica mais gostoso, não fica? A gente vai se mostrando mais. E a pergunta do João Leig era com relação ao funil Pompeu Brasília. E a gente pode falar o seguinte, o que a gente pode fazer pra melhorar esse funil, se há o que fazer, não é o momento de se fazer? Fala um pouquinho sobre esse funil Pompeu Brasília, o tanto que já se discutiu. Temos que fazer... Bom, nós já fizemos, nós já recuperamos a Brasília e a Pompeu nas áreas urbanizadas, ok? Certo. Eu não estou dizendo que a Pompeu entre a Tupinambás e a Marechal Rondon não seja, é diferente. Ali nós temos uma questão de cunho ambiental. Depois da Marechal Rondon, nós não temos problema. A Pompeu e a Brasília são duas vias estratégicas pra gente discutir a zona sul e a zona oeste da cidade. Já que é ao leste, nós já chegamos a Birigui. Então, ao leste nós já temos a possibilidade de duplicação da Eliezer até Birigui. Ah, da Teutônio Vilela. Desculpa, da Teutônio Vilela até Birigui. Desculpa, já temos a estrada da Unesp sendo articulada, ligando a Teutônio, a Rondon. Posso fazer uma pergunta pra você diretamente? Isso é uma parceria público-privada? É, público-privada. E isso é uma coisa que eu achei interessante no seu governo, Cid. Não é uma bajulação barata, mas é assim, é muito engraçado. Eu acho que isso é um mérito até do Ederson. No seguinte, estamos até falando muito dele, mas vamos ter que trazê-lo aqui. Que eu acho assim, ele aprovar um projeto de um grande loteamento, ele olha, mas tem que ter uma via aqui. Ele sabe negociar. O Ederson é um grande negociante. Assim como ele fala que eu sou político, ele é um grande negociante. Um grande negociador. Um grande negociador. E conhece a cidade, isso dá muita... Então, nós acertamos numa parceria quase mais da metade da estrada da Unesp. Certo. Já acertamos a duplicação da Teutônio. Estamos fechando ali a ligação do Sul, Sul-Leste, com o Nordeste, que é a Gaspar Lemos, Manuel Carvalho de Santana, que liga fundadores, e o Dorindo Perenha. E a Gaspar Lemos, no Concórdia, e o Dorindo Perenha. E a Abrão Buxala. É que, na verdade, a Gaspar Lemos, se eu considerar a Avenida do Concórdia, se eu considerar a Manuel Carvalho de Santana, ela vai até a fundadores. Até a fundadores, sem dúvida. Ok? E o que foi essa parceria aí da Gaspar Lemos, ou seja? Uma parceria muito importante, um bom parceiro. E como é que vai resolver a questão da Unimed? Já que vamos opimentar, e aí? Nós estamos negociando, vamos resolver. Eu tenho certeza que nós chegaremos a um... Fizemos algo bacana ali, que vai melhorar muito para a Unimed. Melhora para toda a cidade e melhora para a Unimed. Temos que cuidar da contenção de água, porque hospital, então a contenção de água é importante. Nós temos que fazer a abertura da Brasília no sentido sul, que é passar da Marechal Rundon e continuar até a Saudade, que tem outro nome ali. Eu não sei o nome depois da Rundon, como é que se chama, não. Ali é a Saudade, a continuidade da Saudade. Com certeza o prefeito vai negociar e o dono de um empreendimento imobiliário vai fazer essa avenida ali. Ali nós temos alguns impactos ambientais, é importante dizer, porque nós temos o Baguaçu. Então a gente tem sempre que tomar esse cuidado de sustentabilidade. A própria Pompeu, que a gente já tem um desafio, que a Pompeu entre a Tupinambás e a Anhanguera. Rondon. É a Marginal, mas a Rondon. E, posterior a Rondon, nós estamos fazendo a ligação do Atlântico-São Francisco. E aí a ideia era que a Pompeu crescesse no sentido da zona oeste, sudoeste. Vale a pena trazer para cá, para essa mesa, o responsável das questões ambientais e tentar negociar uma recomposição ambiental para a gente poder levar a Pompeu até lá e recompor na sequência que cabe? É que é delicado ali. O problema é o córrego, é o machadinho. E para córregos, rios e riachos, a legislação é muito dura. É por isso que é muito importante o debate da área pré-existente. Se a gente for considerado área pré-existente, ou seja, a avenida já existe. Já existe. Se ela já existe, não há nada que se possa fazer. Mas esse é o fato que nós precisamos comprovar. A gente vai botar na agenda para discutir. Esse é um grande tema. Comprovar que já existe avenida, ou seja, que não é possível fazer um recuo de 30 metros e manter o recuo de 10 metros. Saber que o recuo de 10 metros é possível que uma chuva que ultrapasse os 150 milímetros, você pode ter inundação. Esses são os pontos fundamentais da pessoa saber para depois, puxa, não previu isso. Não, previu. Sabíamos que fizemos toda a contenção que aguenta o máximo, mas que se tiver uma sobrecarga muito grande, você pode ter problemas. E aí vem plano de contingência. Aí todo mundo que construísse ali naquela região teria que fazer a contenção de água, diria que fazer tudo, já levando, se encontra, se um dia, é igual a Mac Maximorum das represas e do Tietê. Você quando constrói a beira do rio, você tem que considerar a maior cheia, que nunca vai acontecer, mas que ela passa. Então, se você estiver ali dentro daquele perímetro da maior cheia, ele faz você tirar o seu equipamento e mudar ele de lugar. Essas são questões... Com palafitas inteligentes. E a outra questão é a zona norte, que vocês não colocaram, mas assim, abrir a 2 de dezembro até a Eliezer, e aí falamos da duplicação da Eliezer, que eu citei há pouco, a ligar a aviação com a Eliezer, ali do lado abiana. Pelo que eu percebo, você deu a opinião que crescer é abrir estadas. Quem que falou isso, Ademar de Barros? É, teve vários políticos americanos e brasileiros que trataram desse tema. É que, de verdade, Arassatuba, nós precisamos, e esse é o desafio, nós vamos ter no futuro um grande problema com a mobilidade urbana. Então, nós precisamos ter vias que permitam tirar os veículos grandes do meio da cidade. Aí você precisa ter um anel viário que permita aos veículos, a não ser por uma necessidade... De fazer entrega. De fazer entrega, ele não circulado na cidade. Isso é muito importante para projetar o futuro. Para o futuro, senão a cidade não tem como crescer. Exatamente, eu acho legal ter essa projeção. Agora, eu queria trazer mais aqui para o presente. Vamos pensar aqui nos próximos quatro anos. Encheu nossos olhos, nossa imaginação, né, Rodrigo? Acariciou os ouvidos com tantas boas notícias. Agora, assim, o que desse composto, disso tudo que você colocou na mesa, o que a gente pode esperar que, de fato, aconteça nesses próximos quatro anos? Essas que eu falei, eu espero que ocorra nesses quatro anos. Mas está planejado? Não, eu estou atrás de recursos, um, para fazer a Pompeu com todas as suas... Questões ambientais. Com toda a sua complexidade. Essa é uma prioridade, por exemplo. Com toda a sua complexidade, se acertar a questão da área pré-existente facilita muito, você não tem que desapropriar ninguém. Até porque desapropriar tem uma coisa boa e tem a coisa ruim. A pessoa que só tem um terreno, ela vai perder. A pessoa que tem vários, não, porque vai valorizar muito. Mas é que só tem um. Então, você levar a Pompeu até a Marechal Rondon no primeiro momento é fundamental. A Gaspar Lemos já está... A Gaspar Lemos já está... A Gaspar Lemos já está adequado. Aí nós temos a 2 de dezembro, que é um debate novo. Ele é novo, ele é velho, porque é uma via antiga. 2 de dezembro é a data do aniversário da cidade. E a Brasília, que é um estudo que está sendo feito, porque ela é complexa do ponto de vista das questões ambientais, que é por conta do Baguaçu, que está ali no nosso caminho. Nós ainda, vocês sabem, mais de 60% da água que nós consumimos ainda é do Baguaçu. Então, nós temos que ter todo o cuidado ao tratar com esse riacho tão importante da nossa cidade. Com relação a... Agora, estamos na metade desse bloco de pimenta, precisamos falar de Samar. Samar, isso, é. Questões ambientais. Cido, diretamente, o DAE, ele era deficitário? O DAE era deficitário, mas esse não era nem o grande problema do DAE, porque na minha gestão ele passou a ter uma pequena superávit, pequeno, insuficiente. O melhor resultado do DAE foi no meu governo. Pode pesquisar, isso é dado, dá para pesquisar, é fácil. Qual que é o problema? O problema é o investimento. Como é que com 5 milhões eu cubro um investimento de 200 milhões, 280 milhões? Não era possível. E você falar assim, ah, então vamos fazer escala, significa que uma coisa que eu tenho que fazer em 10 anos, em 30 anos, eu levaria 100 anos. Não é razoável. A cidade não pode esperar isso tudo. Não, a cidade não pode esperar. Depois a cidade perde escala, as pessoas não sabem por quê. Falam, por que parou? Parou por quê? Parou porque o empreendedor vem aqui, ele quer saber, tem saneamento básico? Tem água para mim? Não tem, tem água. Tem esgoto? Não tem. Tem esgoto? Não tem. Bom, então eu vou para outro lugar. Então a ideia genial seria vender, trazer dinheiro para o caixa, vender, fazer uma concessão por um tempo, conceder, trazer dinheiro para o caixa, porque tem uma contrapartida dele, e eles investirem. O que nós podemos esperar da Samar? Podemos esperar e cobrar, a Samar precisa melhorar a eficiência do DAIA. Então, olha só. O pessoal tem reclamado muito com relação a isso. Um vazamento ficar 60 dias, você não tem ideia, não é só o custo da água, é o custo da geração da água tratada, que é energia, que é cloro, que é tudo, que é o trabalho humano para tratar a água, é o custeio, e aí ela fica ali 60 dias vazando. Não é razoável. É contra o producente. É contra, é um crime. É um crime. É um crime. E aí você tem que, eu espero que a Samar consiga um responder a essa necessidade. Você sabe, a nossa cidade tem hoje 40, 48 vazamentos dia, por conta, a nossa estrutura tem 50 anos. Ou seja, tem coisa que precisa ser trocada, você tem que setorizar a água, é importante setorizar, porque hoje... O Claudio Martins Guilherme já foi diretor técnico do DAIA, um amigo nosso também, formou na ilha comigo, fez mestrado comigo, e ele já dizia isso no começo, se a gente não setorizar, isso vai ser um problema. É um problema, porque se você tiver o problema, se uma adutora romper, falta água na cidade inteira, se não setorizar. Imagina um negócio absurdo. Seus investimentos necessários. Eu tenho uma quentinha aqui, boa. Vai. A Aracetoba trata ou capta 100% do esgoto hoje? Acho que 90 e... Não, eu quero dizer, sei lá, capta ou trata? Porque... Trata. Trata? Não, 100% não, 100% eu não... A gente pode exagerar. A gente capta 100%, a gente capta ou 99, agora tratava de novas lagoas de tratamento. 95, 99. Quem vai ficar responsável por isso, Cid? Samar ou... É a Samar. É a Samar. É a Samar, a Samar vai... Vai gerir esses recursos. Vai gerir tudo, é, vai cuidar. Então a população vai ficar despreocupada e vai cobrar da Samar. Você consegue trazer o gestor da Samar local aqui para cá? Claro, claro, vamos fazer, vou pedir para ele atendê-los e vir aqui conversar, acho que ele vai gostar. É uma pessoa preparada, já passou por outros locais, tem experiência e, assim, e agora o que melhora para o gestor público, no meu caso? Eu posso cobrar. Agora você cobra. Antes eu tinha que cobrar de mim, eu tinha que mudar de lado da mesa e falar, prefeito, sinto sério, o carro não arruma a água, aí volta aqui para o meu lugar e fala, pois é, não tem gente, não tem caminhão, não tem equipamento, não tem isso, tem... Agora ficou mais fácil. E penso que a resposta em eficiência, em qualidade de prestação de serviço é fundamental. Eu fui lá conhecer a frota, os equipamentos, o caminhão que vai fazer... O caminhão da Itália. O da Itália, que vai desentupir o esgoto, é um negócio fabuloso. A gente ainda, não é por culpa de funcionários, é coisa que eu não gosto desse papo, que menos nem de coitadinho, nem de... Nem de... É assim, não tinha como comprar um equipamento daquele. Não, a gente não podia comprar, porque se eu licito, eu tenho que comprar segundo as regras que a 8666 me permite, ponto. É, depois a gente tem a manutenção. A manutenção. É, realmente. Então, às vezes, não está no escopo principal essa gestão. Então, terceiriza... As empresas têm feito muito isso, né? Então, terceiriza o que não é central. Ou você compra o equipamento e depois você precisa de gente para tocar, para operar ou... Bom, já temos que encerrar aqui, né, Rodrigo? Eu posso colocar já a questão do próximo? Sim. Porque a gente vai falar de tendências? Sim. E eu queria pegar num ponto, Cid, que eu acho que é super interessante, parece que é uma tendência, temos já bons modelos e modelos que não estão indo tão bem assim, e eu queria saber disso daí, que são as tais parcerias público-privadas. Então, a gente tem, por exemplo, esse caso da Gaspar Lemos, que está indo muito bem, é um exemplo a ser estudado e aprender com ele pelo lado positivo. Pompeu, é o mesmo parceiro, né? Mas a gente tem o contraponto, que, por exemplo, a Praça do Ribabosa, que ela é a famosa Praça do Boi, né, um ícone da nossa cidade, que tem alguns entraves aí. Então, assim, a gente começa no próximo bloco, você nos trazendo isso daí. Primeiro, PPP funciona ou não funciona? E o que é preciso para funcionar? Quais foram os aprendizados positivos e negativos com esses dois casos, por exemplo? Perfeito. A gente volta já.